Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Zedas Cripto, deixando seu like na confiança Então vamos falar de Aishiba, beleza? Por que ela pode dar muito bem nesse carnaval fazer que não é o cara? Então, ela postou aqui no Twitter Aishiba, a inteligência artificial está em alta no mercado de criptomoedas Se você não sabe qual é a nova tendência, é porque não tem internet Aishiba será a nova tendência de alta do mercado para a lua Tá, vamos ver aqui como é que está a situação do lançamento dela aqui na Pixelo Ó pessoal, corre galera, está faltando 9 horas e 54 minutinhos para terminar a pré-venda na Pixelo Tá, e depois daqui, claro, só lá na Pucon Na verdade é na Pancake Depois já vai sair daqui, ela vai lá para Pancake Então, se a gente vir aqui no site, né? Ela é a primeira moeda meme, né? Você é a primeira moeda meme com inteligência artificial Então, ela pode dar muito bem, né? E eu falando em inteligência artificial, ela está no hype, né? E está a todo vapor esse negócio aí E eu fiz um trabalhinho aqui, justamente Eu peguei, no caso, foi três inteligências artificiais, né? Cada um com o seu devido Eu peguei uma de imagem, que é desse avatarzinho que está aqui, né? E eu peguei a de texto e peguei uma que vai unir o texto e a imagem e da vida para a imagem Então, vamos ver o trabalhinho que eu fiz aqui Vamos ver aqui Olá, sejam bem-vindos ao canal Zé das Criptos Eu sou o Zé e sou apaixonado por tudo relacionado a criptomoedas e blockchain Hoje vamos falar sobre um tema que tem sido cada vez mais discutido no mundo financeiro A utilização da inteligência artificial na área de criptomoedas A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a melhorar a eficiência e precisão nas operações de negociação Algumas empresas já estão utilizando algoritmos de inteligência artificial para otimizar a compra e venda de ativos, o que tem sido bastante positivo para o seu desempenho financeiro Mas além disso, a inteligência artificial também pode ser utilizada para ajudar a prever tendências do mercado e até mesmo identificar fraudes Isso torna a inteligência artificial uma ferramenta valiosa para investidores e traders Esse avatarzinho ficou muito sabido, gente E vocês, o que acham da utilização da inteligência artificial no mercado de criptomoedas? Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo É isso aí, pessoal Até a próxima Até a próxima, galera Tchau Tchau Tchau